Agora de pertinho dele. Tudo bem? Bom dia direito, né? Olhando no olho. Agora pertinho, gente. Preparado pras fofoquinhas do dia. Muito! E você tá bem? Tô bem, graças a Deus. Passou bem de ontem pra hoje? Muito, muito bem. Ainda tô me recuperando do Réveillon. Menino, parece que demora depois dos 30. A recuperação não é igual quando eu era mais jovem. Exato. Mas tá bom. Antigamente, né, a gente ia pra farra, dia seguinte acordava e tava novo. Já tava bem, né? Agora, nossa, parece que é um processo. Mas o importante é que estamos felizes. Com certeza, Amar. Bom, vamos falar dos aniversariantes? Vamos! Tem uma lista tão legal, pessoal. Vamos ver quem sopra as velinhas hoje? A gente vai começar com o ator Mel Gibson. Parabéns pra você, Mel Gibson. Vindo aqui pro Brasil, nós temos o Matheus Nastergeile, o baita do talento da TV. Parabéns, Matheus. Temos aí o Mikael Schumacher, o piloto, que, enfim, ainda está internado, acamado, né? Numa situação bastante delicada, mas fica aí o nosso parabéns pra ele. Temos o rapper M.V. Bill, um baita de um talento. E, pra finalizar, o ator Paulo Vilhena, fazendo aniversário hoje. Parabéns para todos. Um beijo pra todo mundo. Feliz aniversário também pra você, que é telespectador e não contou pra gente. Sim, exato. Quero saber, vai. Dá uma pincelada, um pouquinho, não se aprofundando tanto. Eu não posso falar muita coisa, assim, até pra deixar você aí em casa um pouquinho curioso. Sabia que tem uma atriz que andou dando um piti aí, pra conseguir se beneficiar na fila do pão? Na fila do pão? Não é na fila do pão, na fila, mas vamos falar na fila do pão. Falando assim, eu tô grávida, deixa eu passar na frente. Ixi. Só que, parece que tá mesmo, viu gente? Ah, ela tá? Parece. A gente vai contar daqui a pouco quem é, qual é a situação. Enfim, um monte de coisa. Mas não foi na fila do pão. Não foi na fila do pão, mas foi pra se beneficiar aí, sabe? Cortar uma fila. Entendi. Enfim, tem essa história. Ah, a gente vai falar do Réveillon de Bruna Marquezine e Neymar. A dona Bruna Marquezine mostrou para Neymar quem é que manda na relação. E a gente vai contar daqui a pouco como que a dona Bruna fez isso. Muito esperta, muito sábia, viu dona Bruna? Fez certinho. Eu acho que eu faria a mesma coisa se eu fosse ela. Até ela veio pra quebrar tudo mesmo. Veio pra quebrar tudo e ó, botar um cabresto ali no rapaz, viu? E ele tá correspondendo. Olha isso, gosto de mulher assim. Mulher com determinação e atitude, né? Com determinação, com força. Quer mais? Vamos falar também de um outro casal que anda super em love. Ah, é, a gente... Ele passou por um término de relacionamento um pouco conturbado, mas esse rapaz já encontrou um novo amor. E tá tudo bem. Vamos falar de uma outra atriz que tá planejando não um, mas vários casamentos. Você acredita, menina? Como assim vários? Você aí de casa, quando foi casar, quando você se casou, você lembra que você teve que ir lá comprar um porquinho, juntar o troco do pão, juntar o troco de todas as coisas. Porque é caro, né? É muito caro. Essa moça aqui não precisa fazer isso, tanto que ela tá planejando várias e várias festas de casamento. Eu acho que eu sei quem é. Não fala. Mas como é que consegue fazer? Não faça... Ah, é muito dinheiro, né amiga? Posta uma foto no Instagram, cai 30 mil na conta, né? Eu já sei quem é, mas não vou falar. Caladinha. Caladinha. Bom, a gente vai falar também sobre outras fofoquinhas aí do mundo dos famosos e também sobre os bastidores da televisão, gente. Tem um programa aí que eu particularmente, eu gosto muito, muito mesmo. Acabou de vez. Ah, é? Acabou de vez. Não vai ter mais nova temporada. Mas assim, da noite pro dia? Não, não foi da noite pro dia exatamente. Tem aí um histórico, tem um motivo, o pessoal de casa vai entender qual é. Mas eu fiquei um pouco chateado porque eu gostava bastante, eu assistia. Vamos falar de novidades do Big Brother Brasil, porque olha, começou o ano e quando começa o ano, começa o Big Brother Brasil também. Vamos pra 17ª temporada e tem novidades nessa temporada, a gente vai contar algumas delas aqui também. Ah, eu lembro que ia trocar apresentador e aí... Tem isso também, tem isso também. Mas tem outras novidades aí que a gente vai contar aqui em primeira mão pra você. Então segura, então segura que daqui a pouquinho a gente fofoca bastante, de verdade. Deixa eu voltar com o Gabi que só tava no gelinho ali, eu tô de olho em você, tá? Que eu não posso agora, né, seu donadinho? Minhas mãos tão congelando, mas por um bom motivo. Ah, pois é. Agora me fala, hein, o que que a gente vai começar aqui? Vamos contar por esse bafão da famosa que quis furar a fila do pão, gente. Quem já fura a fila do pão? Pode soltar a bomba aí, Oswaldo, por favor, viu? Porque o negócio foi feio, gente, foi feio. Bom, aconteceu o seguinte. Estamos falando de Daniele Vinicius e seu queridíssimo André Gonçalves, marido dela. Bom, eles fizeram um plano aí de passar o ano novo lá em Nova York. E aí eles foram pro aeroporto embarcar numa companhia aérea, né, no voo de uma companhia aérea. Só que deu tanto erro, tanto erro nesse voo, que eles acabaram passando o ano novo dentro do avião. Mas o bafão aconteceu antes disso. Que confusão. Sempre quando as pessoas vão embarcar, principalmente pra esses voos internacionais, o pessoal vai com muita mala, com muita bagagem. Aí demora, a fila pra você conseguir despachar a sua bagagem, costuma demorar um pouquinho. Aí a Daniele Vinicius, sabe o que ela fez? O quê? Furou a fila. Sabe por quê? Porque ela começou a falar, eu tô grávida, eu tô grávida, eu tenho direito a atendimento preferencial. E passou na frente de todo mundo. Quem conta essa história pra gente é o colunista Léo Dias, no blog dele hoje. E ele pegou e falou assim, tem pessoas, mais do que uma, tem pessoas que confirmaram a história pra ele porque estavam nesse mesmo voo e foi uma das pessoas que foi prejudicada porque a Daniele Vinicius passou na frente. Dani Vinicius, eu torço, por favor, que você esteja realmente grávida porque usar esse truque nos dias de hoje não tá com nada, né minha filha? Não dá. Ah, e a gente tem que respeitar o outro também. Exato. Vale lembrar que no ano passado, a gente até deu uma notinha aqui, a gente até comentou que a Dani Vinicius tinha sido fotografada numa farmácia comprando teste de gravidez. Parece que deu negativo na época, mas que ela continua tentando ter outro filho. Vale lembrar que ela já é mãe. Quer ver, ó, do Noah, de 8 anos, que é o fruto do relacionamento dela com o Cássio Reis e ela é mãe também do Gai, que é filho dela com o Jonatas Faro. E o André tem 3 filhas, é a Valentina, de 13 anos, o Pedro, desculpa, são 3 filhos. 3. É a Valentina, de 13 anos, que é com a Cintia Benini, o Pedro Arthur, de 14, que é filho dele com a Miriam Rios e a Manuela, de 17, com a Tereza Saiblitz. Será que ele é um bebê aí a caminho? Será? O que você acha? Eu acho que sim. Você acha que sim? Eu não sei. Não sei. Eu não sei. Eu também não sei. Gabi, Gabi, Gabi. Oi, oi, oi. Quero saber. O que a gente vai falar agora do mundo das celebitas? Bom, vamos falar sobre o fim de ano de Dona Bruna Marquezine e Sr. Neymar. Agora, Dona Bruna Marquezine está controlando a relação e falando para o Neymar, olha, quem manda aqui sou eu, viu? Ah, poderosa. Poderosa. Quem conta a história para a gente é a Fabiola Hyper e essa história é simplesmente maravilhosa, gente. Toda vez que a gente vê fotos do Neymar na balada, lá na Europa, lá na Espanha, Brasil afora também e tudo mais, sempre tem um monte de bonitona em volta dele, né? Sempre tem um monte de mulher ali querendo chegar perto do jogador e tudo mais. Pois bem, mulherada, Bruna Marquezine já mandou avisar que esses dias acabaram. Tudo porque agora na festa de Réveillon, que ele preparou na mansão dele lá em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, a Bruna Marquezine fez questão, sabe do quê? Do quê? De controlar a entrada das pessoas. Então, todas aquelas moças dos vestidos curtos e solteiras foram barradas pela Bruna Marquezine. Ela não queria que nenhuma delas estivesse ali na festa. Para não ter, digamos, problemas na relação dela com o Neymar. Se é que dá para eu entender. Ela está tentando fazer dar certo. Exato. Ela está fazendo, tentando fazer com que essas pessoas que frequentavam a vida do Neymar, não frequentem mais. Porque, na verdade, são, enfim, algumas moças aí que não conhecem o jogador, mas que, assim, amigos de amigos conhecem. Aí fala assim, ah, você é bonitona, vai lá na festa, vai lá deixar a festa mais bonita e tudo mais. E aí a mulherada aproveita para conhecer o Neymar. E algumas até conseguiam aí no passado ter uma fera aí com o jogador, né? Agora não existe mais isso, mulherada. Não adianta nem ir lá para a festa, nem ficar na porta, ficar na fila, porque não adianta. Porque a Bruna é a primeira da lista. Está abarrando, não adianta. E aí, como a Bruna queria que essa festa de fim de ano fosse um pouco mais de família, porque não queria que tivesse essa azaração toda, ela convidou só gente que ela já conhecia. Gente famosa, casais comprometidos. Então aí tinha a Angélica e o Luciano Huck, estava lá o Gabriel Medina também, né? E, enfim, várias outras pessoas que estavam aí na brincadeira na festa. Estava o Tiaguinha, a Fernanda Souza, o Alexandre Pires e a mulher dele. E, enfim, várias outras pessoas para deixar a festa mais tranquila. Mas não é gostoso você estar numa festa que você verdadeiramente conhece as pessoas? Eu acho, eu acho. Aí não cria aquela situação incômoda. Às vezes vem alguém de fora que fala uma coisa que você não curte tanto. E no Réveillon a gente não quer exercer tanta paciência, não é? A Bruna Marquezine gosta de uma baguncinha, mas uma baguncinha entre amigos. Ela quer ficar à vontade. Não bagunça entre gente desconhecida. De repente ela vai lá no banheiro e tem uma menina ali, ó. Mas sabe o que é? As meninas... Num trelelê com o Neymar. As meninas têm aquele deslumbramento. Claro que tem. Poxa, se eu vi isso, o Neymar, eu acho que eu também ia dar uma tchetada mesmo, né? Ia ficar olhando, né? Ai, deixa eu ver. É que eu tô falando mais das meninas. É porque menina, quando vai tchetar e vai tchetar o rapaz comprometido, aí tem a namorada. Que se a namorada confia muito no namorado, no caso do Neymar, tudo bem, leva numa boa. Só que o Neymar tem histórico, né, gente? É, mas olha... Então a Bruna Marquezine tá, ó, com esse e com esse muito aberto. Mas não é só ela que tem que trabalhar nisso, ele também precisa saber se comportar. Claro, por isso que eu tô falando. É ela que tá mandando na relação, porque ela fala assim, epa, deixa eu ver a lista. Não conheço, não conheço, não conheço, não entra. Quer ficar comigo, agora vai ser diferente. Exato. E olha aqui, outra coisa que a Bruna fez com o Neymar. O quê? Ali pertinho da mansão onde rolou essa festa, tava rolando uma outra festança, onde todas essas moças solteiras do vestido curto foram pra entrar. Não conseguiram na festa do Neymar. Elas foram todas pra essa outra festa, protagonizada por Emerson Sheik. Um jogador de futebol, solteirão, tatuando lá no Flamengo, enfim. Que gosta da festa também. Que gosta de um malgazar. A gente sabe da história. E aí, como foram lá no Neymar, não deu certo? Foram todas lá pra festa do Sheik. E aí, o Sheik tinha convidado o Neymar para participar dessa festa. O Neymar não apareceu lá nem pra desejar feliz ano novo, porque a Bruna Marquezine, segundo conta a Fabíola Hyper, não deixou. Talvez ele tenha dado um telefonema pro amigo dele, né? Vem aqui, vamos bagunçar. Um Snapchat, mandou uma mensagenzinha aí pela rede social. De feliz ano novo, mas não. Comparecer presencialmente? Não. Não tem mais isso. Porque a Bruna tá lá, marcando pesado para que Neymar ande na linha. Importante, né, Bruna? Ele fez uma escolha, então segue em frente nessa escolha, né? Exato. Eu acho que ela tá certa. Tá mais do que certa, né? E essas menininhas dos vestidinhos curtos, que eu adorei o jeito que ele falou, elas também precisam ter, né, um certo respeito. Não, mas muitas delas tem. Tem, não tem? Muitas delas tem, sim. Mas tem outras que vão lá pra causar confusão, né? Mas olha pra quem tá solteiro, né? A gente sabe que tem um povo que gosta de uma confusão. Isso é independente de ser homem, independente de ser mulher. Mas pra que chega, cansou isso? Mas tem gente que gosta de destruir o relacionamento dos outros, né? Gosta de causar uma confusão. Tem gente que gosta de fazer esse trelelê todo só pra ganhar uma notícia aí na mídia. Ai, que bombagem, gente. É tão vazio isso. Lembra a história da Ivete Sangalo? Lembro. Quando a Ivete Sangalo mandou, quem é essa aí, papai? Quem é essa? Ela é ótima. Apareceu uma mulher, do nada, que ninguém nunca tinha ouvido falar. E que eu não lembro mais também. É, pois é. Só lembro que era uma loira bem diferentona, assim. E aí ela pegou e começou a dar entrevistas falando que era ela. Só que aí tava tudo parecendo tanto truque, tanta vontade de aparecer, que aí eu acho que os jornalistas que investiram nessa história, deixaram essa moça de lado. Eles acordaram pra isso. É, mas sempre tem. Desde sempre tem essas histórias. Eu fico pensando no título da notícia, assim, né? Porque não adianta colocar, vai. Fulana de tal, nome e sobrenome. Tem que colocar, moça que recebeu bronca da Ivete Sangalo durante o show. Gente, os títulos ficam muito grandes. Então vamos esquecer desse povo, né? E nem só isso. Você imagina você ser lembrada porque você estava conversando com o marido da Ivete Sangalo. Não é melhor ir trabalhar e conseguir um emprego legal, enfim. E fazer seu nome na boca. Você entende que é tão vazio, é tão... Ai, apareci pra quem, minha gente? Não. Bruna Marquezine não vai deixar mais essas mocinhas ganharem fama às custas do seu boy. A Gabi tem uma bomba pra contar agora. Triste essa, viu? É. É bem triste, eu não gostei dela não. Então. Pois é. Bom, quem dá a notícia pra gente, quem conta é o Daniel Castro lá do site Notícias da TV, que não costuma falar mentira. Na verdade, ele não fala mentira, gente. Ele sempre fala a verdade. Mas tudo que ele prevê aí é verdade. É real. A Globo ainda não se manifestou, mas pelo visto, era uma vez o reality Superstar. Não. Não teremos ele nesse ano e nem nos próximos anos. Por quê? Então, Superstar chegou de fato ao fim. Tivemos três temporadas. A primeira temporada foi um pouco melhor de audiência, porém, o reality nunca empolgou tanto a audiência, igual o The Voice se faz normalmente, né? A gente tá aí sempre vendo o The Voice a cada temporada que passa atingindo picos de audiência, só que o Superstar nunca empolgou. E agora ele sai da programação. Então, não teremos mais ele no começo do ano, igual muita gente ainda tava esperando. E eu fico triste porque muitas bandas boas foram reveladas. Muitas mesmo. E é uma oportunidade pras bandas, se você for ver, né? Tem tantos talentos que a gente nem imagina que existam. E outra coisa, assim, o grande erro desse reality show foi a primeira temporada. Por causa da primeira temporada, a audiência, ó, foi embora. Não se interessou mais. E foi embora por quê? Logo no começo, teve problemas lá naquele aplicativo de votação. Muitas bandas foram prejudicadas. Os jurados não falavam coisa com coisa, sabe? O Fábio Jr. falava umas bobagens lá, que não acrescentavam em nada. Jim Ouro Preto eventualmente fazia um comentário plausível. Aí, tanto que teve toda a reformulação do casting, né? Na segunda temporada e na terceira temporada também. Que aí, depois teve o Tiaguinho também, que não mandou muito bem na segunda temporada. E, por fim, na terceira, que parecia que estava tudo mais alinhado ali com a Sandy, a Daniela Mercury e o Paulo Ricardo. Já estava tarde demais, sabe? Caiu, né? A terceira temporada foi assim, a última chance. Agora tem que ir. E, Gabi, a sensação que eu tive é que parecia que tinha algum problema no som. Eu não conseguia ouvir eles de um jeito tão agradável. Na qualidade do talento que eles têm. Eu acho que... Será que você concorda comigo nisso? Eu concordo com você. Parecia que faltava uma acústica, eu não sei te explicar o que que é. Faltava mesmo. Tanto que quando... Bom, eu não vou citar o nome, mas teve uma banda sertaneja lá que se apresentou. Eu falei, gente, como que essa banda conseguiu ir tão longe na competição? Aí, a banda chegou a vir aqui no nosso programa. Gente, que talento! Que talento! Então, tinha, eu acredito que tenha isso também. Igual quando eu estava rolando o X Factor Brasil, eu tinha essa mesma impressão quando eu assistia de casa e quando eu assistia lá no ao vivo, né? No teatro. São outros 500. São outros 500. Então, isso prejudica, o público se afasta e não é legal. E o Superstar estava ficando, na maioria das vezes, em segundo lugar na audiência, perdendo para a Record. Então, o Geraldo Luiz, que competia com o reality, estava nadando de braçadas. Ele ficava em primeiro lugar no domingo contra o Superstar. Só que aí, os outros programas que vinham para substituir o Superstar, que nem o Tamanho Família, que foi o do Márcio Garcia, o The Voice Kids e todos os outros programas que entraram no domingo neste horário, eles vieram com uma audiência muito melhor. E aí, deixaram a Globo de novo em primeiro lugar. E aí, eles perceberam, poxa, a gente deu três anos de chance para esse programa ficar aí no ar. Foi muito tempo. Três temporadas é muita coisa. Eu fico triste porque eu gostava bastante da dinâmica e gostava muito das bandas que se apresentavam. E eu lamento também, porque várias dessas bandas que se apresentavam lá e não davam certo vinha se apresentar aqui. Então, poxa, era tanta gente boa. Era muito, muito. Agora vai ficar mais difícil para a gente descobrir, né? Essas bandas boas aí que existem ao redor do país. Eles tinham que repensar num formato adequado. Até o X-Factor, que você falou. Não tinha banda tocando e era a pessoa ali... É, uma coisa meio karaokê, né? Estranho, não foi legal em um programa daquela proporção também, né? Mas, ó, Amar, outra coisa que o Daniel Castro conta é que ainda para esse ano a Globo planeja criar um outro reality show musical. Mas dessa vez vai ser um formato que a própria Globo vai desenvolver. Então, por que não? Eles são ótimos. É só desenvolver para quê? Ficar pegando franquia, né? O que você manda agora, meu amor? Estava checando uma outra informaçãozinha aqui, depois a gente conta, tem que apurar melhor. Por que depois? Porque depois, porque precisa apurar melhor essa informação. Adoro brincar com ele, tô brincando, imagina. A gente vai contar uma novidade sobre Big Brother, gente. Ah, o quê? Teremos Big Brother em breve. Se eu não me engano, é dia 17 de janeiro que estreia. Então, ó, mais duas semaninhas aí pela frente. Teremos o reality mais assistido do Brasil de volta. E uma das novidades desse ano é que Rafael Cortez, esse rapaz super simpático, talentoso, estará também no Big Brother. Ah, é? Pois é, só que não como confinado, viu, gente? É um dos reforços aí do time de apresentadores. Só que o comando, como a gente já bem sabe, vai ser do Tiago Leifert. Estamos de volta, eu quero entender essa história do Big Brother. Bom, fizemos esse suspense todo aí para você entender o que o Rafael Cortez vai fazer aí no Big Brother. E ele não é o único reforço. Que nem eu estava falando, a apresentação é do Tiago Leifert, tá, gente? O Pedro Bial saiu e o Tiago Leifert vai ser o principal comandante da Casa Maluca. A mesma coisa do que o Bial fazia. Exato. Só que agora o Rafael Cortez, ele vai ter um quadro em que ele interagirá com os internautas que acompanham o programa. Não é legal isso? Ah, mas precisa ter, né? Claro, porque o programa, ele é campeão aí de mensagens nas redes sociais. Isso. E ele precisa também fazer, colocar a voz do público dentro da casa, né? Porque é um reality que depende exclusivamente do voto do público. Então o público tem que ter a voz colocada ali também. Ah, e além deles dois, né? Falamos do Tiago Leifert e do Rafael Cortez, sabe quem também reforça o elenco? Quem? Paulinho Serra. Esse cara é divertidíssimo, divertidíssimo. Acompanhou ele desde os tempos da MTV. E agora, na participação dele, ele vai passar nas ruas pra saber o que as pessoas estão achando do programa, dos participantes, causar aquela intriga, sabe? Então, é isso que ele vai fazer. E vamos ver o que vai dar. O Paulinho, ele é super espontâneo, super divertido. Eu acho que ele vai dar um reforço maravilhoso aí pro programa também. Ele é talentoso. Gosto dessa dupla que tá chegando, obviamente, além do Tiago Leifert. Acho que vai dar uma repaginada muito boa no programa e espero que a audiência responda. E Big Brother ainda dá audiência? Dá, dá audiência. Dá audiência. Muita gente assiste. Esse ano que passou, agora de 2016, teve uma audiência boa. Teve. Eu acredito que tenha sido maior do que a de 2015. E fora isso, movimenta muito a televisão, as redes sociais. A gente sabe que a audiência de hoje já não é a mesma coisa de antigamente. A televisão mudou bastante, mas isso não é só com o Big Brother. São com todos os produtos. Por conta da internet, a gente sabe. Exato. Só que o público continua assistindo. É o programa mais visto da Globo. É o programa mais visto no horário, enquanto ele se passa na televisão. Então, assim, é um programa que é campeão de audiência. O segundo colocado fica lá atrás. Por que vai tirar um programa desse e arriscar por outro? Tudo bem que tem muita gente que não gosta, que reclama, fala porque não tem nada que pressa, que não vem nada de bom. Eu discordo. Eu discordo. Porque tem muitas coisas dali, do Big Brother, que trouxeram discussões importantes para a pauta do dia a dia. Ah, isso eu concordo com você. Lembra quando teve caso de racismo, teve caso de homofobia, teve caso de estupro, teve várias coisas. Maltrato às mulheres, maltrato aos animais. Tanto porque o comportamento deles lá é um reflexo do que a gente vive na sociedade. Então, é legal discutir. Exato. Acho que por isso que eles gostam tanto. Por isso que as pessoas gostam de assistir. Eu acho que o grande lance de ver pessoas que você nem conhece confinadas, qual que é o grande lance? Não é exatamente saber quem são aquelas pessoas. Porque acabou o programa, tem mais uns meses aí, ninguém mais quer saber o que essas pessoas estão fazendo da vida. É isso que acontece, infelizmente. Mas, durante ali o programa, eles colocam em pauta temas muito importantes. E temas que não são eles que colocam assim, ah, vamos sentar aqui, vamos debater sobre isso. São coisas que eles mesmos fazem ali dentro, que nos deixam escandalizados. E isso se torna assunto no dia a dia. Nem teve o caso lá do estupro, que não foi um estupro. E que o rapaz se deu super mal por uma coisa que ele não fez. Mas, enfim, foram assuntos muito debatidos e que valem a pena. E por isso que eu gosto do Big Brother. Porque ele deixa a gente um pouco alarmado com coisas que fazem parte do nosso dia a dia. Mas é porque é real. E que a gente não presta atenção. É o que você falou, é porque é real, né? Exato. E a franquia vai até quando? Bom, tinham dito que o último ano era o ano passado. Só que eles se renovaram para mais esse. Dependendo do sucesso de audiência e o sucesso comercial, o programa continua na Globo, má. Tudo depende também de vários fatores. Mas que nem o Superstar, que é um reality que já não deu certo na primeira temporada, a Globo ainda deu chance dele chegar até a terceira. Então, por mais que o Big Brother esse ano não vá tão bem de audiência, é capaz que a Globo leve ele para o ano que vem também para tentar reerguer, né? Sim. É. Então tá bom. A próxima, vamos ver o que você tem. Vamos falar ainda de televisão. O quê? Porque esse rapaz aqui deu o que falar desde 2015. Todo mundo queria saber para onde vai. Será que ele vai ter uma segunda chance? O que vai acontecer? Ele que era tão benquisto pela emissora. Muito, até demais. Começou 2017, gente. Como muitos brasileiros aí. Tá engordando a fila do desemprego. Júnior. Estamos falando aí do apresentador Brito Júnior, que começou 2017 sem contrato com nenhuma emissora. Eu achei que ele estava. Mas ele é muito competente. Não, ele estava contratado pela Record. Ele teve aquele problema com a Record em 2015, com o fim do programa da tarde. Só que ele foi para a geladeira. Tá. E aí, o contrato dele com a Record acabou no dia 31 de dezembro de 2016. E a Record não quis renovar. Não renovou. Não, não quis renovar. E agora o Brito está desempregado. Só que ele não está triste não, viu Marisa? Ele está muito tranquilo. Tanto que ele foi lá no Twitter dele, ele fez duas publicações que dão a entender de que ele está bem, que ele está tranquilão. Ele escreveu o seguinte, ó. Mas ele não estava dando certo lá. Isso a gente sabe. É, teve aquele lance lá com o programa da tarde, que ele reclamou nas redes sociais, que ele foi pedir para os anunciantes procurá-lo. E isso a Record viu com maus olhos. Deu uma oportunidade dele ir para o Hoje em Dia, no começo do ano passado, para substituir o César Filho durante as férias. E a gente já ficou assim, esperando por uma novidade para o Brito Júnior. E nada. Só que a Record conseguiu se resolver tão bem. Trouxe outras coisas novas. Conseguiu colocar a sua grade de uma maneira tão boa. Não 100% ainda. Ainda tem muita coisa ali que precisa melhorar. Mas conseguiu dar um upgrade aí na grade. que eles falaram, poxa, acho que não tem mais espaço para o Brito Júnior. Ele realmente não tinha mais. A relação ali ficou muito sensível. Mas ele entrou muito bem. E acredito que depois que ele fez aquela fazenda, tudo caiu. É, caiu bastante. Porque não encaixou com o perfil. E ele é um excelente profissional. Eu não estou falando mal. Nossa, quem sou eu para falar mal de alguém, né? Ele é um excelente profissional. A fazenda não foi um dos marcos da carreira do Brito Júnior. Não foi, não encaixou. E a gente pode ser realista em falar que tem coisas que não dá para a gente fazer. Tem coisas que não funcionam. A gente tem que encontrar o que funciona para o perfil dele. Exato, mas isso daí foi uma insistência da Record. A Record queria ter a sua versão de Pedro Bial e queria que o Brito Júnior, que já tem uma ótima experiência como jornalista, apresentador e tudo mais, queria pegar essa pessoa com um repertório, com uma trajetória semelhante e transformar ele no Pedro Bial. Não deu certo. E agora, nosso queridão está desempregado. Sucesso para você, viu, Brito? Ah, mas logo ele arruma alguma coisa. É muito competente. Tomara. O que mais que você tem? Ah, essa daqui é boa também, viu? O quê? Esse rapaz aqui está prestes a voltar para a Record. Segundo conta que o Léo Dias, o ator Romulo Neto, que foi namorado da Cléo Pires até o ano passado, fez algumas novelas na Globo. Ah, esse aí. Parece que ele está voltando para a Record. Ele tem um contrato com a Globo por obra, sabe, Marisa? E é aquele esquema que muitos atores estão. E agora, a Record parece que fez uma investida no Romulo para que ele seja o mocinho de Bela Aventura, que é a próxima novela das sete da Record. Então, a escrava-mãe acabando, vai ter a reprise de Escrava Isaura e na sequência entra a Bela Aventura. Só que o problema é que a novela está com o casting todo fechado. Eles só não encontraram o mocinho. E eles querem o Romulo, que tem vindo aí de bons trabalhos na Globo. Ah, e ele tem um perfil bacana. Ele tem, já é da casa, a casa conhece ele. E um ótimo ator também, né? Ele é, ele é bom. Você gosta do trabalho dele? Assim, eu acho que ele não é do Dream Team, sabe? Ele não é do time principal. Não é o melhor, você diz. É, não é um ator com muitas vertentes, muitas facetas, dramatúrgicas e tudo mais, até porque ele tem pouco repertório mesmo, né? Tem pouco trabalho. Você acha que falta prática, de repente? É, falta prática, mas talento ele tem. Então, assim, bora fazer mais um trabalho aí, né? Trabalha nisso, menino. Trabalha, daqui a pouco ele pode ser um dos grandes atores aí da TV, né? Pode, mas tem que se esforçar. Você lembra o Cauã Raymond no começo? Pois é, Cauã começou em Malhação, né? Ele não tinha, você via que tinha talento, mas faltava uma força e hoje é um monstro. Exato. Ele atua muito bem. E ele nem era protagonista da Malhação hoje. Nem era. Ele é protagonista de tudo que ele faz, gente. E ele manda bem, né? Mas se aplicou, exercitou, foi atrás, estudou bastante. Com certeza, isso que importa. Acho que tudo na vida tem que ser assim, né? Tem que investir, né? Tem que investir. O que mais que você tem pra ver? Ainda falando sobre televisão, vamos bater palma para essa notícia. Porque Laura Cardoso está prestes a retornar ao trabalho, minha gente. Ela que passou aí meses complicadíssimos, né? De saúde. Ela desde outubro, ela não pisa no estúdio lá da novela Sol Nascente. Isso. Para gravar a trama. Ela que é o verdadeiro sucesso dessa novela. A gente tem que tirar o chapéu para ela, porque ela é um dos poucos motivos que me faz ainda ver essa novela. Por quê? O roteiro não é lá grandes coisas. Os atores também não estão muito bem, estão decepcionando. E a Laura, gente, a Laura é a Laura, né? Ela é. Ela vai voltar para a novela. Ela tem essa experiência, sabe? Ela tem esse magnetismo, né? É, você separa tudo o que você está fazendo para assistir o trabalho dela. É incrível. E já desenharam a cena completa para ela retornar e vai rolar aplausos quando ela voltar para a novela, viu, gente? Vai mesmo. Ai, eu gosto. Ai, ela é tão maravilhosa. Deixa eu agradecer a roupa. Agradeça. O vestido, você gostou do vestido? Eu adorei. É da Sibéria. O telefone é 386-2109. Acessórios. Olha que linda. Olha que linda. Olha que linda. O telefone é 3225-0836. Obrigada, viu? Eu gostei muito do look. Dá para a gente falar mais uma? Dá, né? Mais uma? Bem rápido. De flash, você consegue? Bom, vamos falar da Leandra Leal, gente, que agora ela fez a primeira publicação oficial nas redes sociais. Do quê? Com a filha que ela adotou. Pois é. Que graça, gente. Ela e a filha Júlia. Ela e o marido dela, o Ale e o Sef, adotaram a pequena Júlia e essa é a primeira vez que ela publicou na rede social uma foto ao lado da menina. Ela colocou assim na legenda, ó. Essa foto resume o ano de 2016. Apesar de tantos problemas para o Brasil e o mundo, pessoalmente esse ano foi o mais lindo da nossa vida. Que lindo, né? Ai, que fofo, gente. Acabou. Um grande beijo e até amanhã, às 10 da manhã. Obrigada pela audiência. Tchau, tchau.